Ana Maria Braga E eu também um dia vou morrer de quê? Cancia no cu, cancia no cu Cancia no cu, cancia no cu Qual a semelhança entre eu, Ana Maria, Braga e Mário Covas? Perdemos a vontade de cagar Perdemos a vontade de cagar Perdemos a vontade de cagar E aquela bolsinha de plástico, por quê? Canção no cu, canção no cu Canção no cu, canção no cu Mário Covas, canção no cu Ana Maria, Braga, canção no cu Francesca e Larbi, canção no cu Canção no cu, canção no cu Canção no cu, canção no cu Qual a diferença entre eu, Ana Maria, Braga e Mário Covas? Qual a diferença entre eu, Ana Maria, Braga e Mário Covas? É que o Mário Covas já morreu Ana Maria, Braga, tá chorando E eu tô com vontade de cagar O quê? Canção no cu, canção no cu 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 Mário Covas, canção no cu Ana Maria, Braga, canção no cu Francesca e Larbi, canção no cu E eu tô com vontade de cagar E eu tô com vontade de cagar A CIDADE NO BRASIL